Fala galera, beleza? Tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos. Está chegando pela primeira vez, se inscreve no canal, tá bom? Veja bem, nós mostramos esses dias um Hub OTG, né? Que é um cabo OTG com mais entradas, então você pode plugar mais de um USB aí no seu celular, maravilha. E aí, um dos inscritos falou assim, mas como é que eu faço para saber se o meu celular é compatível com esse tipo de cabo? É muito fácil, olha só, me acompanhem que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Abre aí a Play Store no Android de vocês, vão digitar USB OTG Checker, igual está escrito aí na minha tela, tá vendo? Olha só, encontrou? Se localiza aí pelo logotipo, clica em instalar. É bem pequenininho, tem 3.33 megabytes, essa versão aqui que eu estou instalando. Pronto, agora gente, é muito simples, olha. Clica em abrir e pronto, ele mostra que é compatível, tá vendo? Android compatível USB OTG. Você clica aqui em detalhes, tem uma propagandinha aí, vocês podem fechar assim que passar. Pessoal que reclama de propaganda, a galera do desenvolvimento tem que se manter de alguma forma, viu gente? Ninguém trabalha de graça, nem relógio, tá bom? O que isso significa? Esse aplicativo testa se o Android Software tiver os recursos padrão do Google para gerenciar um dispositivo USB OTG. Se não, isso significa que talvez o fabricante do seu telefone tenha desenvolvido bibliotecas específicas para o seu dispositivo. Lista de verificação. USB Manager, USB Host e USB Device List. Está vendo, gente? Então, aparece aqui. Se não for compatível, no lugar desse verificado aqui em verde, aparece um X em vermelho, tá bom? Então, essa é a forma mais simples, mais fácil de você descobrir se vale a pena comprar um cabo OTG, se vai funcionar no seu aparelho, tá joia? Mais uma dica rápida da TecTec. Deixa o joia aí, compartilha. Muito obrigado, te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.